Rata Rata, é na calada que eu dou fuga na cunhada Kit tá pronto no porta-malada na ave E no console acha a vida gomarra na praia É que mais tarde o coro come de verdade Mandei o enderezeado pro Zecalki Que vem sugar a nossa boa vontade E de costume, moleque, ele vê de night E acelerei me sentindo à vontade É o quê? É vida de patrão Já fui sofrido e agora é só curtição É só mulher que feroz Nós faz dinheiro e o dinheiro não faz nós jamais É vida de patrão Já fui sofrido e agora é só curtição É só mulher que feroz Nós faz dinheiro e o dinheiro não faz nós jamais Nós faz dinheiro e o dinheiro não faz nós jamais Nós faz dinheiro Nós faz dinheiro pra caralho Fala aí, Dael e irmãozinha Fala aí, Dael e irmãozinha Fala aí, Dael e irmãozinha Que não tem nada Kit tá pronto no porta malada na ave Que no console acha a vida gomarra na praia É que mais tarde o coro come de verdade Mandei o enderezeado pro Zecalki Que vem sugar a nossa boa vontade E de costume moleque ele vê de nait E acelerei me sentindo a vontade É o quê? É vida de patrão Já fui sofrido e agora é só curtição É só mulher que feroz Nós faz dinheiro e o dinheiro não faz nós jamais É vida de patrão Já fui sofrido e agora é só curtição É só mulher que feroz Nós faz dinheiro e o dinheiro não faz nós jamais Nós faz dinheiro e o dinheiro não faz nós jamais Nós faz dinheiro Nós faz dinheiro pra caralho Fala aí, Dael e irmãozinha Fala aí, Dael e irmãozinha Fala aí, Dael e irmãozinha Tum, 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 tum Sabe quem é? Esse é o DJ Dael E aí, Dael e irmãozinha